Então você está trazendo a realidade do paciente para dentro da sua terapêutica e isso amplia muito os seus ganhos, melhora muito a atividade motora, então você vai ver a pessoa executando a tarefa com ela se imaginando, com ela se vendo naquele ambiente, isso muda tudo e você pode aí orientar o movimento para que seja melhor executado. E outra coisa também, porque muitas vezes você vai, vou falar da quadra de tênis, porque minha mãe é tenista, então eu tenho uma atleta em casa e eu reabilito essa atleta por causa de vários problemas, várias coisas que acontecem, porque o esporte acaba levando a isso. Ela é uma, em algum nível, ela é uma, tem 60, mais de 60 anos, então ela é uma atleta que já ganhou agora recentemente alguns troféus, viu? Ela é incrível, é incrível, é incrível. Mas você vai, vou trazer minha mãe, vou trazer minha mãe, já está convidada, a mãe, vamos mostrar ela jogando. E quando você pensa num atleta desse, você nem sempre é um especialista no tênis, você não sabe exatamente os movimentos todos no tênis, você vai lá estudar, se você dá área esportiva, você, ok, você estuda. O gesto motor é melhor. É, o gesto motor, mas o jogador que vai jogar com ela no computador, que é o oponente dela, vai ser o próprio computador, ele vai treinar ela muito bem. É, você tem lá um treinador pra cada atividade, pra cada esporte, no caso dos esportes. Isso é um diferencial muito grande, né, que você pode ter dentro da sua terapia. Muito legal, ela vai jogar como se ela estivesse jogando com um oponente à altura. Eu não sou uma oponente à altura da minha mãe, eu definitivamente não sou. É, porque você precisaria, inclusive, disso, né, na hora que você vai pra um ambiente real, como é que você vai treinar? Você precisaria de alguém, e aí o fisioterapeuta tem habilidade pra todas as atividades funcionais dos pacientes? Não. Então, eu acho que isso também é uma, é um olhar diferente, é uma sacada, pra falar de tênis, né? É uma sacada mesmo, que a gente visualizou no método Gemioterapia 7D, também aproximar a realidade do paciente na sua terapêutica. É um diferencial. É um diferencial.